E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. O vídeo de hoje, por exemplo, vai ser bem rápido, né, mano? Porque no vídeo de hoje eu vou ensinar um bagulho que é muito importante, que muitas pessoas estão me perguntando, né, rapaziada? Então, por favor, Manoelba, me fale, pelo amor de Deus, como é que eu faço para estar utilizando todos os times no meu eFootball, né, rapaziada? Então, hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem estar fazendo para liberar todos os times no eFootball. Além de vocês poderem estar liberando todos os times, vocês também podem estar liberando o tempo da partida. Então, sim, vocês vão ter a liberdade agora de escolher todos os times presentes no jogo e também o tempo da partida. Não se limitar apenas a 5, 10 minutos, o que eu não me coloco para você. Lembrando, rapaziada, um aviso muito importante que, infelizmente, esse método apenas só está disponível até o momento. Acho que muitos de vocês já imaginavam, né, cara? Só para o PC, né, rapaziada? Só para o PC, infelizmente, está disponível esse método para os consoles. Infelizmente, até o momento não tem como vocês estarem liberando todas as equipes. Até porque os consoles são bem mais limitados, então a gente não pode estar mexendo nessas coisas. E no PC a gente já tem essa possibilidade, né, rapaziada? Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo para liberar todos os times, todos os times do Brasileirão, tudo, tá ligado? Vocês vão liberar tudo, todos os times do jogo, Premier League, 2ª Divisão da Premier League, La Liga, para vocês estarem jogando no modo partida rápida. Isso eu achei bem legal, eu já até pesquisei agora, já vi que alguns youtubers também fizeram vídeos sobre isso, tá, rapaziada? Isso eu estou fazendo um brincão, um amigo meu me mandou esse link, falou, mano, baixa aí e testa aí, tá ligado? Eu acabei de testar, vi que funcionou, eu falei, quer saber, eu vou trazer a dica para a rapaziada lá que está passando aperto assim como eu estava, né, mano? Que é assim, mano, se você está rodando em futebol no PC, faz esse método que vale muito a pena, tá, rapaziada? E não vai demorar um minuto, tá ligado? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que o processo é muito rápido, tá ligado? E estou lembrando, rapaziada, poder deixar aquele likezão aí para ajudar nós. Mas clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, mano. Se inscreve aqui para não perder nenhuma informação. E esse vídeo também, rapaziada, tem um patrocínio da OneFootball. Então, se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, mano, baixe ele imediatamente que está aqui no primeiro link na descrição, rapaziada. Você será redirecionado à página de download e venha ser feliz, né, cara? E nele você pode copiar todas as notícias de tudo que acontece do melhor do esporte, tá, rapaziada? Nele você tem todas as notícias dos campeonatos europeus que já estão chegando à sua fase decisiva. Quem será que vai ser campeão, né, mano? Tem campeonatos que estão acirradíssimos até a última rodada. Sem falar também que não é só a gringa que rola lá, não, mano. Você não pode acompanhar tudo sobre o campeonato brasileiro e o seu time do coração. Será que ele está bem? Será que ele está mal? Quem que é o artilheiro do campeonato? O que é que rola em cada partida individual? Mano, é cansativo, né, cara? Acompanhar todo o brasileirão, porque, mano, são muitas rodadas, muitos times. E na OneFootball você pode acompanhar tudo que é de melhor, de forma muito mais prática, na palma da sua mão, tá, rapaziada? Então, mano, você não tem o OneFootball ainda? Baixa, está aqui na descrição, aproveita essa oportunidade, porque, rapaziada, o aplicativo é de graça, né, mano? Então, não tem o OneFootball, baixa aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, né, galera? Então, vamos lá. Já estou aqui no meu PC, tá, rapaziada? Já estou aqui no meu PC, vou mostrar para vocês o passo a passo, bem rápido, mano, não demora um minuto, velho. Eu fiz aqui em questão de segundos, tá ligado? Então, o que vai acontecer? Eu vou estar deixando aqui na descrição o link para vocês estarem fazendo o download desse arquivo aqui, tá, rapaziada? Desse arquivinho aqui, vocês podem fazer o download, ele vai fazer o download em menos de 10 segundos, tá ligado? Porque ele é um arquivo cpk, é simplesmente um arquivo, ele não é um programa nem nada, mano. Ele é um arquivo só que você vai baixar, tá ligado? Você vai baixar ele em questão de segundos, vai ser muito rápido, você faz o download e ele irá aparecer nesse cantinho aqui, tá, rapaziada? É que eu já fiz, eu já testei para ver se deu certo e realmente deu certo, tá, galera? Ele irá aparecer nesse cantinho aqui. O que você faz agora? Quando ele estiver nesse cantinho aqui, vocês vêm aqui na sua pasta, já com o eFootball instalado, tá, rapaziada? Vocês vêm aqui na sua pasta, vocês vão localizar aonde que vocês instalaram o eFootball na sua pasta, tá, rapaziada? No meu caso, está no meu HD aqui, Steam, está na minha página da minha pasta da Steam, tá, rapaziada? Então, vocês vão localizar onde é que está a pasta do eFootball no seu PC. No caso, como eu baixei pela Steam, se eu tivesse baixado, tipo, pela Epica, ia aparecer aqui. Mas como eu baixei pela Steam, está aqui, é Stream Apps, Steam Apps, tá ligado? Stream não, Steam Apps. E aqui, rapaziada, ó, Common, e aqui tem o eFootball, tá, rapaziada? Aqui tem o eFootball instalado. Vocês só vão fazer o quê? Entrar no eFootball. Não confunda com o PES21, pelo amor de Deus, tá, rapaziada? EFootball. É, e vão entrar nessa pasta aqui, ó, CPK, tá, rapaziada? E vocês entrarem nessa pasta, aí vai estar esses arquivos. Vocês simplesmente pegam o arquivo que está aqui no canto, tá, rapaziada? Vocês pegam o arquivo que está aqui no canto e vão arrastar para cá, para dentro. Vocês só vão fazer isso, rapaziada. Eu vou pegar isso aqui como exemplo. Vocês vão puxar isso aqui do canto e vão jogar aqui dentro, beleza? Aí vai mostrar para vocês substituir nenhum arquivo. Aí vocês vão lá e apertam em confirmar, aí você vai substituir o arquivo. É só isso, tá ligado? É só isso. Eu acabei de fazer isso, eu fiz isso nesse momento. Eu devia até ter gravado, né, rapaziada? Mas eu quis testar antes para ver se realmente acontecia, se dava certo. E sim, após vocês fazerem isso, vocês podem ir lá. Só que lembrando, não faça isso com o eFootball aberto, tá, rapaziada? Fecha o eFootball, depois tu faz isso e tu abre de novo. Eu estou aqui com o aberto porque eu já fiz e abri para ver se deu certo. Fecha o eFootball, faz esse processo e depois você abre, tá, rapaziada? Aí vocês vão abrir e vai estar assim, exatamente dessa forma. Beleza. Aqui está o eFootball, né, mano? Aqui está o eFootball, prazer e football, né, rapaziada? E sim, ao vocês entrarem aqui no modo partida autêntica, vocês já vão ver que já está com todos os times presentes, e não apenas no modo treino, né, galera? Eu achei bem legal, mano, esse método, né, rapaziada? Achei bem legal. Mano, eu curti pra caramba ter baixado no PC, porque o PC nos oferece muito mais possibilidades para estarmos instalando. Vou até procurar depois ter um patch bem mais legal para esse futebol, para eu estar trazendo uns conteúdos bem legais para vocês, tá, rapaziada? Pelo PC, né, mano? Eu vou acabar trazendo o modo Dream Team lá no meu console mesmo, né, galera? Que é onde eu estou montando o meu time, mas eu vou usar no PC para trazer alguns patchs e tal, deixar o jogo bem mais legal, bem mais bacana, né, mano? Ó, vocês vão entrar aqui. Ó, já está aqui, rapaziada. Já está aqui, ó. Vocês podem escolher os times da Europa, ó. Tem Eredivisem, Liga Inglês, a Segunda Divisão, Ligue 1. Tem todos os times aqui, tá, rapaziada? Vocês podem ver aqui um por um. Vou até fazer uns times brasileiros aqui só para mostrar para vocês, ó. Ásia, tem a J-League já, que chegou recentemente, galera. Já está aqui, ó, com todos os times licenciados, a J-League. A Segunda Divisão também já está disponível. E a FC Champions League também está disponível. E aqui tem a América do Sul, né, galera? Aqui é a América do Sul, ó. Só tem o Brasileirão, a Liga da Argentina e os outros. Os outros aqui têm esses times aqui, tá, rapaziada? Disponíveis. É claro, são muito poucos ainda e eles devem colocar mais futuramente, tá, rapaziada? E aqui temos a Liga do Brasil. A Liga do Brasil tem todos os 20 times, né, mano? Deixa eu ver. 8, 12, 16, 20, exatamente. E o Palmeiras continua genérico, tá, galera? Para quem perguntou, o Palmeiras continua genérico. Está atualizado? Não. Ó, já pegou a gente que está aqui ainda, tá ligado? O Grêmio está aqui ainda, não está, cara? Está aqui ainda o Grêmio e não tem a Segunda Divisão, aparentemente, né, mano? Ainda não está com a Segunda Divisão. Mas eu vou escolher dois times que não tinham, tá, rapaziada? Ó, eu não vou escolher o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro tinha já, não tinha aqui para a gente jogar, mas já tinha no jogo, como o Santos também já tinha. Eu vou escolher dois times que não tinham, só para a gente observar. Ó, o Grêmio não tinha. Não tinha o Grêmio, né, rapaziada? O Inter tinha. Então eu vou escolher aqui, cara, o Fluminense, mano. O Fluminense não tinha. Deixa eu ver se tem algum outro... É, vamos de Fluminense aqui, que estão dois times que não tinham, só para a gente ver se está legal. Não sei se está genérico. Mano, até porque o Grêmio tinha um elenco genérico, né, mano? Eu tinha esquecido, cara. O Grêmio tem um elenco genérico no jogo, véi. Se tiver que um elenco genérico ainda, eu nem deixo, rapaziada. Eu escolho outro, véi. Deixa eu dar uma olhada como é que está o elenco do Grêmio, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada como é que está o elenco do Grêmio. Eu nem vi o maior também partida. Nossa, o elenco do Grêmio acho que está todo genérico, hein. Eu acho que ainda assim está todo genérico, hein, rapaziada. Eu tinha esquecido disso, hein. Ó o Nenê aí, ó. Nenê no Flu, Fred, tá ligado? Já está tudo aí certinho. O Grêmio acho que está genérico. Ah, está genérico sim, mano. Vamos escolher outro time no lugar do Grêmio, rapaziada. Mas já deu para ver que o uniforme está atualizado ali, pá. Tudo legal, né, mano? Não tem graça, né, mano? A gente vê jogadores genéricos, né, cara? No lugar do Grêmio, mano. Eu irei colocar, mano. Inter já tinha, tá ligado? O Cap não tinha, tá ligado? Esse cara, Bragantino. Mineiro já tinha. É, mano. Então eu vou de Cap, tá, rapaziada? De Cap. E, mano, a gente já viu alguns jogadores do Fluminense, mas vamos de Fluminense de novo? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Agora, como é que fica? Beleza. Vamos dar aqui uma olhada nas configurações. O que a gente tem aqui, ó. Jogabilidade. Ó, os níveis. Tem todos os níveis, tá, rapaziada? Vou jogar aqui no Profissional. Ok. Tela da partida. É, aqui não tem muita diferença, né, mano? Quero ver estádios. Eu acho que estádios são os mesmos, né, mano? É, estádios são os mesmos, aparentemente. Vou jogar aqui no Maracanã. Beleza, mano? Olha aí, rapaziada. Já é outra coisa, né, rapaziada? Já é outra coisa, né, cara? Olha aí os jogadores. Acho que o Atlético não está genérico, né, mano? Não sei se tem fácil. O Atlético. Ó, o Nini. Fredizão. Dom Fredon. Ó, o Renato Kaiser ali. Não está atualizado, mas também não está genérico, né, cara? Ó, os uniformes. Tem os três, cara. Tem os três, mano. O Fluminense. O Fluminense tem os dois aqui, ó. Vamos manter assim, rapaziada. E vamos lá ver a entrada do jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada no plano de jogo agora. Vamos dar uma olhada no plano de jogo. Ver como é que está. Aqui, ó. Ah, Mineiro. É, não está atualizado, né, mano? Não está atualizado, né, rapaziada? Faltam bastante jogadores aqui que o Atlético contratou recentemente, né, mano? Está bem pouco, né, cara? Mas tem bastante jogadores, pelo menos, né, mano? Mas, é claro, nem os times que já tem no jogo estão atualizados. Quem dirá esses daqui, tá ligado? Quem dirá esses daqui, né, mano? Mas, beleza, mano. Legal, legal. Todos os jogadores aqui, rapaziada. Rodos, todos, todos. Eu não sei se está travando, tá, rapaziada? Deixa eu ver aqui se está travando. Deixa eu até mudar o estilo de configuração aqui, rapaziada. Para não ficar travando. Calma aí. Porque eu tenho que deixar essa configuração aqui para ficar top. Para ficar top, né, mano? Daí já é questão do próprio BS, né, velho? Vamos lá. Vamos ver, rapaziada. Eu só vou... Olha, só a entrada também. Vamos dar um destaque na entrada. Mas, por isso, acho que não tem nenhuma face, cara. Acho que não tem nenhuma face, mano. Nem se vi se o Santos está ali também, o goleiro. Olha aí, ó. Fuzão. Mano, mas é outra coisa, né, cara? Apesar dos times brasileiros não estarem legais, tá ligado? Não é questão só dos brasileiros. Eles colocaram tudo, tá ligado? Eles colocaram tudo, né, rapaziada? Todos os times, né, mano? Então, já é bem legal, né, cara? E eu vi que isso já estava desde o primeiro dia, tá, rapaziada? Só que eu acabei de fazer agora, só. Olha aí, ó. Aí, agora outra coisa, é o confronto. Atlético Paranaense e Fluminense, né, rapaziada? Deixa eu ver se eu consigo já fazer um gol aqui, só pra gente... Só pra gente ver. Mano, a versão do PC não está igual do PS5, tá, rapaziada? Mas está bem melhor do que a do Series S, né, pô? Está bem melhor do que a do Series S, velho. Joguei pouco no PC, tá, rapaziada? Joguei bem pouquinho, pô. Ah, viado. Bom, rapaziada, acho que é isso, tá, galera? Não é o... O foco do vídeo não é gameplay, mas é só pra ensinar vocês a fazerem esse processo. Espero que vocês tenham curtido, tá, rapaziada? Infelizmente, queria muito que servisse pra consoles. Eu queria muito que desse pra galera do console estar... É, utilizando esse método também pra estar disponibilizando as equipes. Mas, cara, já é algo bem legal pra quem joga no PC, pelo menos. Já é um adianto bem interessante, né, rapaziada? Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido. Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. E... Falou! 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 Obrigado.